Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Quando falamos em aves, estamos falando de um grupo de animais fascinante. Um grupo de animais que tem uma bela história de desenvolvimento e que tem uma característica muito impressionante, que é o fato de explorar um ambiente pouquíssimo explorado. O ar, o céu, ou seja, se constitui de animais que na sua maioria tem a capacidade de voar. E aquelas que não voam, descendem de ancestrais que voavam. Uma das características mais legais talvez seja a presença de penas. Esse anexo feito de uma proteína que permite esses animais terem leveza e proteção. Não só isso, mas todo um metabolismo, toda uma fisiologia voltada para poder voar. Um sistema digestório eficiente, uma circulação eficiente, uma respiração eficiente, órgãos e sentidos eficientes. Mas eu não vou falar aqui de biologia de aves não. Eu vou falar que nas cidades as aves desempenham funções muito importantes, assim como nas florestas e campos abertos. Mas uma das coisas mais legais é a ave fauna que se associa à nossa cidade. Tanto os passarinhos comuns, quanto aqueles um pouco mais diferentes que acabam fazendo uma visita às cidades ou acabam adaptando-se a viver em alguns locais. Como é o caso do cara que eu vou mostrar para você aqui hoje, que já está há uns dias aqui em casa e eu fiz uma filmagem e você vai conhecer agora o carão. Então, vamos lá! O visitante está ali na árvore de limão, no pé de limão, mas eu vou filmar por aqui porque ele é um pouco ridículo, claro, né? Fazer um foco ali naquele cidadão. Olha ele ali. Em cima do meu pé de limão um aramos conhecido popularmente como um carão. Ele lembra muito o porte de uma pequena garça, só que ele é escuro, tem essas manchas no pescoço e ele vocaliza bem alto, né? Ele dá uns gritos bem alto, bem alto, que chega inclusive a nos assustar se ele estiver perto de casa em algum local aí da rua. Então, o aramos, ou o carão, em alguns lugares chamam de saracurão. Esse animal, ele muitas vezes está associado a corpos d'água. É um bicho que chega aí aos seus, sei lá, aos seus 60, 70 centímetros. Ele não tem diferenciação de morfismo entre macho e fêmea, assim, visualmente. O que é que é o de morfismo sexual? É o macho ter tamanho ou ter uma coloração diferente da fêmea que o diferencia. E ele é escuro, tem essas manchas aí no pescoço. Esse animal ocorre lá no sul dos Estados Unidos, se eu não me engano ocorre no México também, e aqui no Brasil. Olha só. E esse resolveu dar uma parada hoje aqui em casa. Ele estava aqui no chão, não consegui ainda filmar com o celular, depois ele voou e está dando um tempo aqui no meu pezinho de limão. Pegando ele num novo ângulo aqui. Eu falei que ele, normalmente, em etricidade, ele está associado a corpos d'água. Por quê? Porque a alimentação favorita dele são caramujos. Aqueles caramujos grandões. E ele come esses caramujos aí, fica dentro d'água, não mergulha, mas fica ali dentro d'água, pegando esses caramujos. Inclusive, até a reprodução dele, ele faz uns ninhos grandes, tipo um cestão, um cesto bem grande, no meio, na borda da vegetação desses lagos. Amontoado ali de folhas, ele faz o ninho lá dentro, nesses brejos que ficam perto de regiões alagadas. E esses caras, eles podem ser solitários, ou andar em grupo. É mais comum você ver ele sozinho, ou você vê ele em casal. Quando está em casal, é porque provavelmente é época reprodutiva. E ele é ativo tanto de dia quanto de noite. Embora a noite é o momento que ele fica vocalizando, dá uns gritos assim, quatro, cinco gritos altos. Ele também pode estar ativo durante o dia, como é o caso desse que resolveu parar aqui no meu pé de limoeiro. Olha só, um bicão bem característica desses animais que fuçam, alimentam na região de lama, ou região de borda de corpos d'água, pântanos e manguezais. Vou tentar pegar ele mais perto aqui, não assustar ele. Aqui eu não vou conseguir, porque tem matinho na minha frente. Eu estou mais perto dele, ele está um pouco perreado, que ele já me viu. Ele ou ela, não sei. Aramos Guaraúna. Guaraúna? Eu não sei, eu vou escrever o nome direitinho aqui, se for Guaraúna, é Guaraúna. Meu HD mental tem algumas limitações também. E está aí. O mais legal é que você vai falar assim, o carão não é um bicho raro, pô. Não é um bicho tão raro, não. Mas não é sempre que ele aparece dentro da nossa casa. Aqui, está dentro da minha casa. O pezinho aqui de carambola. E aí esse cara resolveu aparecer aqui, dentro da minha casa, que parece que nessa época é um bom atrativo para alguns animais. É um pouco aperreado que eu estou aqui. Eu vou deixar ele um pouco em paz. Não quero perturbar você não, cara. Se você estiver descansando aí, pode ficar aí. Porque eu sou o Saio, um amigo dos animais. Legal, leira, leira. Vou ver se eu consigo filmar ali por baixo. Voou. Mas foi para o pé de pé e ficou melhor ainda. Olha só, agora eu consigo ver as características para mostrar para vocês. Uma coloração amarronzada, um dorso mais escuro, pernas longas, árvores pernaltas, ou seja, normalmente há árvores que têm... Árvores, é. Árvore aqui, árvores. Árvores aminoses. Animal. Normalmente há aves que têm patas compridas assim, são aves que gostam muito de ambientes semi-aquáticos, né? Árvores pernaltas. Andar em ambientes semi-aquáticos. Então está aí. O carão. Se você já conhece, esse é o carão que está aqui pela minha casa. Se você não conhece, você está conhecendo agora. Show de bola, carão. Vocês viram só que animal fantástico que é o carão. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá o like. Se você gostou, comenta, tá? O seu comentário ajuda o meu canal a ser percebido pelo YouTube. O meu canal, ele anda perdendo muita relevância. Parte disso é culpa minha, porque não estou mantendo um padrão de postagem. Mas também é muito importante que vocês comentem para o YouTube ver que vocês estão vendo aqui o meu canal, né? Eu sei que o YouTube não notifica a quantidade de pessoas que estão lá com o sininho ativado, mas por isso que eu peço que você aí dá um likezinho, comenta. Semana que vem tem vídeo. Essa semana eu estou um pouquinho de folga. E se eu estou um pouquinho de folga, significa que provavelmente final de semana vem coisa legal que vocês gostam que eu faça. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau para vocês.